olá família se você não me conhece seja bem vindo ao meu canal eu sou paulo vieira você está aqui no x estou sabendo hoje vou ensinar um outro videozinho rápido um tutorial rápido de como fazer o cadastro de registro do drone na nac cisante é super simples vou deixar um link na descrição e um link abaixo né eu vou tá fazendo aqui onde é aí mas ele pode ser feito para todos os drones todos pode ser feito com f11 com f11s pro l900 pro k1 k 102 k 101 use a china e pode ser feito para todos os drones o primeiro passo vai ser você acessar o do site da cisante do cisante cisante anac é o sistemas.anac.gov.br barra cisante entrou ali vai cair nessa tela aqui entrando ali você vai sair nessa tela aí você vai clicar aqui ó cadastrar novo operador bom abrir aqui ó você clicando ali vai abrir essa tela aqui que vai fazer é o basicão essa vai tá lá tipo de documento você clica lá se fosse cpf cpf cnpj cnpj cpf clica ali faz o o preenchimento ali normal tudo tem asterístico é obrigado a preencher aí você vai colocar o seu e-mail abaixo colocando de novo né aí você vai ter uma senha você vai colocar uma senha de acesso né e vai repetir essa senha embaixo lembra cara se você já fez o danatel né e gerou uma senha você já põe a mesma senha fica mais fácil não esquecer após preencher todos esses dados aí de documentos pessoais né de endereço tudo certinho vai clicar aqui você vai clicar em adicionar e vai pra outra tela é você vai receber uma mensagem de confirmação a conseguir clicar ali aí você vai dar um ok você vai descer mais um pouquinho né vai estar aqui ó os preenchimentos de cadastro de contato é só colocar aqui seu tdd você vai colocar o número do seu telefone e clica novamente em adicionar olha colocar o telefone ali né e você clica em adicionar ele vai atualizar o sistema ali tudo aí você sobe um pouquinho a tela de novo vai estar lá declaração de veracidade de dados fornecidos né então quer dizer ali o que tudo que você está colocando ali é legítimo seu nome seu telefone seu endereço o seu cpf e vai ter uma caixinha embaixo ali e concordo clica ali né e salva para poder prosseguir você fazendo isso aí você vai receber uma outra mensagem de confirmação aí vai ser aí vão você vai receber uma liberação né você dá sequência no seu cadastro de do seu drone aí ó terminou essa etapa que vai fazer vai voltar lá na a primeira tela né então o que você recebeu ali você recebeu você tem lá o seu usuário né e o seu e sua senha então só colocar lá vai colocar ali ó o seu usuário né a sua senha aí tem o códigozinho lá que tem que você copiar ele você poder entrar bom vai ter que usar os pessoais a gente já fez né tá tudo preenchido aqui então você vai clicar do lado aqui em aeronaves então vamos cadastrar nossa aeronave aqui ó você vai criar um número de cadastro da sua aeronave o nome de cada aeronave que vai criar o número né de até nove caráteres então você vai pegar lá são nove caráteres sei lá pois sua data de nascimento do telefone não sei né cria os cox os nove caráteres aqui para você poder criar esse aqui é o número colocar na sua nave então coloca o número que você já passa né cara você vai ser tipo uma matrícula vai ser um número exclusivo o que eu acho legal isso aí você pode colocar esse número aqui fazendo isso aí ó na parte de baixo aqui só determinar o uso tem uso recreativo né que você voa sem fins comerciais e tem o uso não recreativo ó eu colocaria meu na minha opinião o não recreativo não influenciar nada você colocar em não recreativo você pode fazer voos recreativos também com a possibilidade de futuramente né se você quiser fazer um voo para algum fim comercial para cobrar alguma coisa né um evento já tá feito cara caso contrário você coloca lá como recreativo mas eu colocaria como não recreativo é mais vantagem bom após você decidir isso aí você vai ver aqui embaixo que como fabricante então você procura o fabricante seu drone aqui se caso ele não tiver aqui coloque em outro não tem problema nenhum aí eu vou fazer da gi aqui você procura o seu não tem eu põe outros é a mesma coisa vai funcionar da mesma forma se for preciso número de série como eu já havia dito para quem está usando os drones da sjrc é um drone que não tem número de série então número que você tem que colocar ali é um número que você faz a conexão dele com wi-fi com seu wi-fi entendeu então quando você vai conectar o drone no seu wi-fi vai aparecer ali sjrc para lá então você vai ficar para cantar esse número aí colar ali é a mesma coisa se for necessário inserir uma foto seu drone coloque na foto seu drone se for necessário inserir o peso do seu drone coloque o peso do seu drone aí você anexa né se for necessário aí você salva ali pode sair você vai descer aqui nessa vai ler o termo de responsabilidade certinho você vai clicar ali em concordo aí você clica em salvar e prosseguir vai chegar uma mensagem de confirmação para você você confirma ali vamos para a próxima tela aqui ó certidão aí chegando aqui em certidão já tá já praticamente a etapa final né pode ver que ele já inseriu aqui o seu seu drone certinho né aqui o número do cadastro da aeronave já é o registro da matrícula do seu drone aí vai aqui em opções aqui você vai gerar o seu certificado então aqui você vai gerar o certificado aí você vai clicar aqui para baixar ele vai gerar automaticamente um download né já com todos seus dados dados ali do seu drone para você poder fazer os pedidos de voo esse registro da NAC aqui é um registro que você tem que imprimir ele e você tem que estar de posse dele todo lugar que você for voar então se você tem a maletinha do seu drone imprime ele dobra ele bonitinho guarda ali ó né caso passe uma viatura alguma coisa e te solicite você tem o seu dono não esqueça de fazer a etiquetinha né aí que tinha você que faz pegue esse número aí tem vários tutoriais ensinando fazer etiquetinhas para drone pegue esse número cola ali entendeu e cola no seu drone o cara que quando te parar né ele vai ver seu drone ele vai conferir ali o número que tá na etiquetinha ali vai conferir com o documento que tá com você em posse né para ele saber se você tá legalizar ou não bom gente espero que esse vídeo tenha te ajudado né e qualquer dúvida deixe no comentário e se você fez e deu certo também comenta aqui embaixo que ó cara eu fiz aqui deu certo o show de bola mano e vamos compartilhar o vídeo compartilha aí quanto mais gente souber melhor né tem muita gente que tava voando aí não sabe que essas coisas simples pensa que é muito caro pagar não você precisa pagar nada para ninguém não cara você nem pode fazer você vai levar 10 minutinhos você vai e faz aqui o seu registro é muito importante você tá certinho com as coisas da mesma forma que você tem que dar com o seu carro né com a sua habilitação e seu carro em dia é um drone um drone ele é um equipamento que por mais leve que ele seja que ele pese 200 gramas se ele tiver 60 metros de altura ele cair pode machucar alguém cara então é importante você andar com ele certinho é importante você saber das leis você saber até onde você pode ir entendeu a gente faz voo aqui às vezes de long range por exemplo você pega um drone aí e manda ele lá no limite dele não você tá fazendo isso em uma área que não tem residência não tem nada você não tá fazendo uma cidade né primeiro que nem dá pelas interferências mas é importante você ter o documento e vou deixar aqui vou deixar aqui embaixo aqui do lado aqui ó vou deixar uns link um de homologação que eu fiz esses dias atrás aí para você homologar o seu drone também muito importante na natel você homologar o seu drone vou deixar um outro vídeo aleatório para você assistir e se você gostou deixe seu like compartilha faça parte da família estou sabendo eu te vejo na próxima